Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Fantasia e Sob Encomenda E o vídeo de hoje é um vídeo especial de Natal Essa linda batinha natalina, ótima para usar em corais Ela é uma bata godê, muito simples, toda em TNT Ela não usa cola, não usa linha e costura Ela apenas você vai usar um metro de TNT de duas larguras e uma tesoura Simples assim, a bata mais fácil do mundo Se você quer aprender a fazer, continue assistindo o vídeo Bom pessoal, e para fazer essa batinha aqui, você não vai precisar de quase nada É apenas um metro de TNT de duas larguras Porque tem TNT de uma largura só, mas esse é duas larguras, tá? E uma tesoura somente Então, ó, o metro de TNT está dobrado, ó Aí você vai dobrar mais uma vez, ó, assim Pronto, ó Que é para você fazer igual uma saia godê Você vai dobrar mais uma vez, ó E vai cortar aqui Depois de cortar aqui Só desdobrar essa parte, ó E essa E ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Ficou Tico uma toalha redonda, só que no meio Aí, ó Aqui você só vai fazer o pescocinho Um buraco pequeno, ó Se ficar pequeno demais, você aumenta na criança, tá? E para as mangas, você vai fazer assim, ó Compridinho Pronto, só isso E a batinha natalina já está pronta, ó Ela fica assim Pescoço, os braços E eu vou vestindo o manequim e mostro pra vocês, tá certo? Pessoal, a batinha aberta fica assim, ó Igual uma toalha de mesa redonda Com o buraco dos braços e o do pescoço Tá certo? Pessoal, e a nossa linda batinha natalina Ficou assim, ó Muito simples e bonitinha Ela é toda goldezinha Ótimo para usar em festas de fim de ano Em corais nas escolas, tá certo? Se você gostou, compartilhe muito esse vídeo Pra ajudar o canal Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Tchau, tchau